E aí E aí no Té as manhas não entra não, você é a instituição do profissional Ele tá saindo aqui da manha, ó, pegou uma vizinha, ó Olha que bagulho louco, aí ó, vai, aí Doce, doce como mel Puxa ele agora, vai puxa Eba, tu já gosta do morrido Vai puxar Vai, junta a linha, junta a linha Ixi, cortou a biola Eita porra E aí, agora vai correr? Só pra levar, pô, pra levar pra você, pai É nóis O negócio é tirar um barato, tio Tem o tequinho de linha, só o tequinho Cuidado aí, filho, cuidado cá Cuidado cá Fica aí Tchau 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 mas esse vai, nossa senhora, olha o listradão, olha esse malvadão, segura, vai, vai senão não dá tempo, segura o réu, segura o réu, segura o réu, nossa senhora, segura, olha, vai, 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 vai Pera aí Catar a linha dele, a linha dele, a linha não Espera, filho Se não tem as manhas, não entra não Se é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Eba, Tô Eba, tá linda, hein, pai Que pegada monstra, hein, pai Olha o tamanho do Pipa, se liga Você jogou antes o Real, filho Que pegada monstra, hein Pera aí, descarrega aí, quebra a linha, ó Caramba, choveu aqui, mano Deixa o like e se inscreveu Lindo, 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 fala aí, filho Lindo, 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 lindo Lindo, lindo Acho que eu acertei o estirante dele, hein Eu acertei o estirante, filho Acertei o estirante dele, filho Eu acertei, filho Eu acertei, filho Eu acertei, filho Eu acertei o estirante dele, pega ele aí, pega Olha o tamanho do Pipa Pera aí, meu Deus do céu Ai, não, não vira não, Pipa Não vira não, Pipa Não vira não, Pipa Não vira não Pega ele aí, filho Vou descarregar, pega ele aí Tá pego, pai Aí, na sua casa, caraco Ah, nós ia catar sozinho Esse Pipa, ele caiu aí em cima, mano Pegamos de um metro ali agora, aqui, ó Olha aí, olha aí na sacola ali, ó Pega aí, filho Tá Eita, vento Vento perfeito aí, ó Olha que show, Pipão Dá um salve Fecha o vídeo, fecha o vídeo Olha lá, na VG, hoje de manhã 1,50m, ó Ele pegou na minha frente, ele pegou? Ele pegou na minha frente, ele pegou? Ele? Ele jogou a primeira Já vamos guardar Pera aí Também o Pipa voltou pra nós bonito Voltou bonito pra nós Vai, enrola, Solinha Puxa aqui, peraí Pera aí Vai Saiu vento, cara Isso é louco Tem rodamunhinho, filho Tem rodamunhinho do caramba Segura o seu réu aqui, meu Segura o seu réu aqui Pera aí, deixa eu pegar o resto da biola dele aqui Ah, deixa aí, vai Não, não, vamos embora Daí que eu vou amarrar Vai, fecha o vídeo, rápido Pego Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha É, eu já peguei o Pipa desse cara aí É, eu já peguei, gente Esse é o quinto Cadê meu réu, filho Cadê, mano? Aqui, ó Nossa, enroscou tudo Fechou o vídeo? Não, ainda não, peraí Segura aí, filho Olha o esquema com o Vicente lá Olha isso Olha Tá? Ih Uh Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra nós Fortaleça o nosso canal Trato de botas Ele tá louco pra catar sarra de puxa Enchei no meu saco, mano Eu nem ia vir atrás, mano Olha lá Quer pegar a linha? Eu também não pego linha, não Cê é louco, mano Cortar a sua linha é um, dois Peraí Deixa eu quebrar aqui Não, quebrar Pra não quebrar a sua linha Senão corta a sua linha Só vou tirar ela da rua aqui, ó Peraí, filho Desliga a moto do pai lá Deixa eu tirar Tá fraco de pipa hoje, né? Tirar da rua que é perigoso E aí, vai Tá? Ih Uh Uh Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho E compartilha pra fortalecer o nosso canal Uhul Pegou Nunca foi tão fácil pegar uma pipa Peraí, filho Calma aí Aí Puxa, ó Tá enroscada aí Ó a mão pro cachorro E aí E aí Olha aqui, pai E aí Tá? Pego Ih Tá pego Deixa o like e compartilha Fala Tá? Cuidado pra não rasgar Fala Tá? Pego Ih Uhul Fala, obrigado pro Maurício Obrigado, Maurício Aí, só o Maurício pega os pipas bonitas e dá pra ele Eu não pego um pra ele da hora Quando eu pego em rosca Ih Que ruim Hahaha Hahaha Aqui, ó Aguha 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 É só Já peguei, filho Já peguei Já peguei Cuidado pra você não perder o réu, filho Cuidado Enroscou, pipa Você acredita que ele enroscou, filho? Acredite se quiser Ele enroscou, mano Enrola o meu réu aí Enrola o meu réu aí Ah lá, tá lá Ali é lata Quando ele enroscou, pipa, velho Ah, não acredito nisso, velho Desliga a moto do pai Não acredito que ele enroscou, mano O Zélin roscou dentro da casa Olha ele pendurado aqui, olha lá ele balançando Pede pro cara aí Obrigado, viu? Bom domingo Pegada bonita, hein, Pedrão É, falei que eu ia pegar ele, pai É grande É grande, você tenta, filho É? É? É nóis, pai Tamo junto Antigamente era assim, né? Fala aí Barato era louco, tio Antigamente o bagulho era doido, fala aí Na quebrada já era Fechar o vídeo, filho Vamos fechar o vídeo Pera aí Vai soltar Pera aí, deixa eu enrolar aqui Nossa, bateu bem ali Segura a chave do pai Se eu esperasse, né, pai? É, mas ele voltou Aí eu dei um toquinho no réu É malandragem, né, tio? Cê viu? Pipeiro de miliandos isso aí, filho Cê viu? Deixei dar o toquinho no réu Falei, a hora que ele vinha já era O cara veio babando Ah, uns eu vejo Do Nois e Pina Uns ele guarda pra ele Ele é foda Deixa que eu enrolo, filho Puxa a biola só Deixa que eu puxo, deixa que eu puxo Deixa que eu puxo É do fitão, ó Ah, de quem que é o Pipa? É do fitão Aí, é do fitão É do fitão, Pipa É, vai Não, não Vai Tá, tá Irru Hãi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.